Fala senhores Morpheus, mais uma vez aqui na área Com o de X-Plane vamos fazer um voo de Ubatuba para Campo de Marte via corredores A gente vai seguir a 5 mil pés via Foxtrot e Romeu e depois chegando no Campo de Marte Vamos seguir pelo corredor Foxtrot e corredor Romeu Estamos com o nosso Seslin aqui da nossa companhia aérea iFly virtual Estamos aqui com o Papa Tango Juliette Quilolima Icônico Juliette Quilolima porque são os iniciais da minha família Jobson Klaus e Lucy, por isso que é Juliette Quilolima Enfim, e é isso ai Então ta aqui ó, a pintura bonitinha aqui e tal, com as cores da companhia E o simbolozinho na porta E a gente vai preparar aqui para decolar A gente já ta com o plano enviado Infelizmente estamos sem controle, o controle estava até a pouco tempo Mas acabou saindo Estamos já aqui no solo de Ubatuba E vamos decolar Então vamos preparar aqui, vamos ver o que que precisa fazer Vamos ouvir meta e essas coisas Então pra isso mesmo vamos ligar Aqui vamos energizar a aeronave Então Vamos ligar aqui o Master Master E vamos ouvir aqui o O Meta Ligar o rádio aqui Pra gente ouvir o Meta Ufa Ufa Música Vou fazer uma coisa aqui. Pronto. Não sei se está com a hora certa aqui. Vamos lá, um Fiumetta. Não sei se está com a hora certa. 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 Então, a gente pega aqui. A metade mais perto, que é Taubaté. Vamos 020 no ajuste. Vou confirmar aqui, porque eu sou ruim de ver esse numerozinho aqui. Ok, 020 no ajuste. Vamos desligar aqui, de novo. E vamos preparar aqui para ligar a aeronave. Beacons. Faúla de combustível. Vendo que está tudo funcionando. Bomba de combustível. E agora, garantir que a gente está com o freio de estacionamento ligado. Vamos dar partida. Isso, está começando a ganhar vida aí. Beleza. Vamos continuar a ligar, vamos ligar aqui a nossa aeronave. aviônica. Para começar a falhar, vou botar um pouquinho mais de combustível. Ligamos a nossa aviônica, vamos ligar aqui os rádios. A anipse disso aqui eu não vou usar, deixa desligado. Um pouco a gente liga o nosso transponder também. Vamos fazer o nosso teste de rádio. 1.28 2.28 2.2.80 2.2.80 Coordenação Ubatuba, Papatão Juliette, Quilo Lima em teste de rádio. Bom, ouvi minha voz, funcionou. Rádio testado. Estão vendo uma aeronave ali no final. Não sei se está para ver aqui. Estão vendo uma aeronave ali. Será que esse cara está voando? Não sei. Vamos se preocupar com ele. Pronto, vamos ligar aqui. O alternador. A bateria não está carregando, por isso está com esse alerta aqui. A bateria não está carregando. Agora ela vai começar a carregar. O que mais? Vamos continuar aqui. Vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui. Bastante aqui. O nosso. Fill Flow. E a gente vê quanto que a gente chega. No EGT, mas a gente tem conhecimento aqui. Mais ou menos. A gente precisa fazer o teste. Bom. Por enquanto. Aparentemente está tudo tranquilo. Tem uma coisa estranha. Por que não está carregando a bateria? Por que não está carregando? Tem uma coisa estranha. Beleza... Já está digitando ali a chave. Bom, a trilha já apagou, se ele fica aqui, sim a gente estava carregando, vamos colocar aqui ó, em Ubatuba, porque está com esse número maluco, 2, 9, 5, pronto, está aqui do nosso lado, tem uma aeronave ali na pista, muito estranho, cara, está parado ali um tempão, não está chamando no rádio, bom, quem será, por que está aquele cara ali paradinho ali? É o GOLD1035 Coalinação Ubatuba, Juliette, Kilo Lima, para o GOLD1035 Já está parado ali na cabeceira, Já está bastante tempo ali, né, para eu ligar aqui a aeronave e tal, está diminuindo aqui, eu acho que é uma combustível à toa. O GOLD1035 Juliette, Kilo Lima, chamando o GOLD1035 Plano de volta dizendo que ele está indo para Angra, mas o cara está parado na cabeceira, ele vai decolar, putz, ele vai atrapalhar a gente aqui, hein. Boa! Boa! Se a cara não está na coordenação livre? Aqui não tem rádio? Não tem rádio? Boa! 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 Chamei via texto aqui, mandei um texto para a aeronave dele, ver se ele responde. Responde? Senão ele está bem estranho, bem estranho isso. Acho que o cara estava conectado, acho que acabou, ele desconectou. Ah, ele mandou mensagem, falou que estava travado lá. Pronto, beleza, resolvido esse contratempo aqui, depois eu entro na pista e o cara resolve decolar, deseja da merda. Legal, resolvido o contratempo. Agora a gente vai taxiar. Então, a luz de táxi já está acesa, a nossa Live Nevelight também já está acesa. Coordenação, Ubatuba, Papatão, Juliette, Quilolima. Inicia o táxi para a cabeceira da 27, Backtrack 27 para a decolagem da 09. Juliette, Quilolima. Bom, vamos soltar nosso freio e vamos começar a andar. Vamos levar, estamos levando dois passageiros para Campo de Marte. 2 Packs. Aqui. Bom. A falta de aviso, vamos lá. Coordenação, Ubatuba. Juliette, Quilolima, ingressa na 27. Bom, vamos ingressar. Já que a gente está ingressando, agora a gente liga o nosso transponder em standby. Coloca aqui, 2000, que é o padrão Brasil. Vamos ligar os nossos strobos, nosso pitô, mudar de Land. Ops, caceta. De Land paga. De taxi paga Land. Aqui a gente coloca toda. Aqui. Nossos flaps. Aqui. 패س, caceta. Vida escala. Virarem! Grzugão! Vida escala. Tio, parouc. Vida escala. Vida escala. Vida escala. Vida escala. Vida escala. Homestite, Portada. Vida escala. Vida escala. Ge sach crowdeira. Vida escala. Vida escala. Vida escala. Árbia. Ops, EUcatra. Vida escala. Vida escala. Vou botar 5 aqui também, só para ir de cima não 20, para ficar igualzinho. Está aqui só para referência, a gente vai voar 5 mil. . 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 Atenção de dispositivos, como os laptop e computadores, devem ser utilizado por apenas 2.99% e foi permitido por a equipe. Mobile phones must remain off throughout the flight. Mobile phones must remain off throughout the flight. Atenção de dispositivos do não ciclo de flight. Atenção de dispositivos do não ciclo de flight. Atenção de dispositivos do não ciclo de flight. Atenção de dispositivos da equipe é permitido por a equipe. Você vai encontrar toda a informação de segurança em um cartão que está colocado em frente de você. É recomendado que você lêê-lo antes de sair. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar para você. Pronto, estamos na cabeceira da 09. Vamos iniciar a rolagem e vamos decolar. Põe a negação Ubatuba, Juliette, Quilo, Lima. Iniciei a rolagem da 09. E reporta a Caco no livrado eixo da mesma. Quilo, Lima. Bom. Partiu. Quarenta nós. Sessenta nós. Puxou. Vamos no ar. Vamos acertar aqui o trem. Vamos iniciar a nossa curva. A gente vai passar ele na Ilha Enxieta, e aí ingressar no corredor Foxtrot, e aí seguir, e aí seguir até a posição represa, e aí represa a gente vai seguindo, aí já ingressa no Romeu, e aí Salesópolis, depois Suzano, depois Rodoanel, e aí a gente chega lá no nosso Campo de Marte. Coordenação Ubatuba, Juliette Quilolino livrou o eixo da 09. Vamos seguir aqui. Olha as praias ali. Tchau. 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 Chegando aqui no nosso nível declarado de voo. Vou pegar uma corrente aqui que dá uma balançada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, e passando da altitude. O que está respondendo? É uma coisa errada, estou com um trem no máximo e eu continuo empurrando para cima. Estou aguardando, não pode. Descer 1000 aqui, que foi quando eu acabei subindo, então brigava com o trem. O limite aqui é 8,5. Mas eu estou 1000 acima do que eu declarei. O limite aqui é 10 e 6. O limite aqui, é 8,5. O limite aqui é 12,5. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Descobri o que estava de errado. Porra, que burro. Vamos fazer check list, é isso que acontece, vai ficar registrado para um momento histórico, ensinamento. Por isso que eu estava com um problema aqui, eu preciso trimar de novo o avião direito. Vou segurar no manche aqui e trimar o avião porque eu já estou na faixa amarela e vai dar merda. Vamos lá, depois eu explico, deixa eu organizar aqui. O que aconteceu? Decolei, fiz o procedimento e não tirei o flap que eu usei para decolar, estava voando com o flap. Isso que eu estava não conseguindo pegar a velocidade e estava com o trimão do avião errado. Vamos fazer check list, isso que dá, deveria ter feito check list pós decolar. Veio o flap ali, estava acionado. O vento. O vento está nervoso aqui. O vento está nervoso aqui. A gente ainda está com o visual. Passado. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver tudo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não conseguem ver o meu palco. É, exatamente. Vamos ver. Vamos lá. 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 Estou chegando na posição represa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente está aqui na posição. Ficou escuro aqui. Alexa? Ligue o computador. Pronto, eu sei que já tem luzes aqui no computador porque está escuro. Vamos lá. Vamos olhar aqui. Opa, já está sendo empurrado pelo vento. Pegando a proa. Deixa eu olhar aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá, consultando aqui a carta, isso aqui não é programa do civil santo, senão você tem que olhar a carta, puta que piada horrível, esquece. Enfim, estava olhando aqui, já passou um tempinho da posição represa. A gente passou da posição represa paraibuna, a gente tem que manter 5 mil, a gente está na altura limite da corredor, e vamos até Salesópolis. Também nessa altitude, e aí também mantendo ainda 5 mil, a gente continua até a represa Suzano, Suzano, mantendo. Tchau. 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 A gente tem que lavar esse vidro, olha, é sujo, olha, não dá pra lavar, é só zoeiro. Deu até dar, é só tirar os efeitos do vidro, aí fica feio. Vamos usar uns externa aqui. Vamos lá. 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 O próximo vouzinho, vou fazer de... King Air, King Air 350, ele voa só quase 3 vezes mais rápido que voa esse serrninho aqui. Mas eu tenho que estudar o King Air, ele é um pouco complicado, o serrninho eu já conheço, já tá no sangue e eu ainda deixei os flaps acionados depois que eu já tava na altitude que já deveria ter tirado e velocidade que eu já deveria ter tirado os flaps. Então é mais um avião todo muito mais eletrônico e com dois motores, enfim, outras preocupações. Precisa... Precisa estudar. Vamos dar uma estudada no final de semana, aí eu vou tentar fazer um vouzinho de King Air aqui. Eu já fiz uns, mas foi com auxílio, tinha alguém junto comigo, mas eu fiz um sozinho. Eu vou ter um pouquinho pra frente aqui, vou ter um pouquinho pra dentro pra ficar mais perto ali da linha ali do traçado ali no GPS. Vamos lá. 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 Estamos chegando em Suzano. Olha aqui, carta. A gente continua, a gente virou para 282, exato, o que a gente fez lá atrás, estamos voando a 282, na proa 282, vamos chegar na Represa de Suzano, a gente está quase lá na Represa de Suzano. Trocar página aqui do meu mapa. A gente vai para o Rodoanel, e aí a gente tem que começar a descer para 4000, pegar Itaquera, e já ir na linha aí para o... para a pista aí, para o pouso para 3-0, deixa eu ver se está 3-0 ainda. Sierra, Bravo, Mike, Tango, Airport Information, Hotel, 1, 2, 0, 0, Zulu, Weather, Wind, 3, 0, 2, at 4, Visibility, 1, 0, 1000, Sky Condition, Ceiling, 1,000, 100. 3, 0, 2, com 4, vou pousar na 30. 4 nós de vento, está bem fraquinho. Passando aqui para baixo, com uma visão externa, ver se dá para ver, acho que não sei se está representado aqui. Vamos ver se está aqui, será? Parece um aeroporto ali também. Represa de Suzano, deixa eu ver se tem... Olha a carta que se tem... Ah, fazenda... Iroh, 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 sei lá, não sei se está ruim enxergar aqui o... Então, olha, já está isso mesmo. A represa está ali na frente, ele está passando paralelo a essa fazenda, a represa está aqui. E a gente vai manter aqui pelo corredor, continua sendo 282. E aí, deixa eu trocar logo aqui a folha. A gente imprimiu a carta, são 18 páginas. Vou numerar aqui para eu não me perder nas trocas de folha. Opa, alguém mandou uma mensagem. Ah, é o gol, o texto. Acho que a gente podia ir por Vojner, né? Ela está liberada, mas fácil. Cadê onde eu estava assim, sei lá? Mantendo 282 até Suzano. E aqui... Vou colocar o... Vou trocar folha aqui, fica bem não trocando. E a gente vai manter até o Rodoanel com 5000 e começar a descer para 4000. Pra gente chegar a Itaquera 4000. Na verdade a gente tem que entrar no Rodoanel caindo para 4000. Então... Opa, vou começar já a dar uma descida aqui. Descer para 4000 aqui. E o Rodoanel, ele está com a marcação... É, tem que reportar ali. Então, vamos ver. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos colocar aqui, fechar o nosso freio de estacionamento. Finalizado o voo. Cortar os motores. Vamos só anunciar aqui e desligar. Coordenação Marte, o diário estilo Lima informa o corte de motores aos 42h. E vamos recolher por aqui, bom voo para todos que estão na frequência e até a próxima. Abraço Gilead e Kilo Lima. Boa noite. Oh, legal. Então tem dois caras aí bem perto, mas está bem ruim a faninha. Coordenação São Paulo, TAM 8011. Está na final estabilizado 09 direito. Esse está em Guarulhos também. Acho que é um avião do caramba. Um Airbus, um TAM deve ter um Airbus 330, 320, sei lá, ou até maior. Ou um 777. Pousar em Guarulhos. Equipamento caro, viu? Não funciona, brincadeira, nada a ver. Bom, pessoal, o voo vai ficar por aqui, foi bem divertido. E é isso aí. Valeu, até a próxima, fiquem bem, fui, tchau. Ah, antes de eu ir. Vamos abrir a porta, deixa eu... Vamos aqui, corta aqui, já foi aqui, vamos cortar isso aqui. Aqui, já acabou. Então desliga isso aqui, desliga isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Desliga aqui. Aqui. Desliga, meu filho, isso. Desliga este aqui. Desliga aqui. Já. E... Este... Daqui. Pronto. E aí a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos abrir a portinha. O povo tá saindo ali, vamos descer. Então agora sim, galera, o voo vai ficar por aqui. O vídeo... Já ficou o vídeo que vai ficar por aqui. Valeu, fiquem bem, até a próxima, fui. Tchau. 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 Obrigado.